Oi, Rosângela. Oi, tudo? Rosângela, eu vou ter que cancelar minha consulta de hoje. Uma mensagem que tu apagou, Rosângela. Por um acaso tu não tava me enlouquecendo, falando que bom, que graças a Deus que eu não vou, né, nojenta? Nossa, dona Marlene, a senhora já tá criando um conflito sem nem saber o que aconteceu, né? Mas, tudo bem, já tô acostumada. Dona Marlene, por que a senhora não vai vir na consulta hoje? Me ligaram aqui que sequestraram a Sueli, Rosângela. Me ligaram agora que sequestraram a guria. Meu Deus, dona Marlene, que horror. A senhora precisa de alguma coisa? Precisa de ajuda? Tô aqui com a sua filha aqui, viu? Sequestrei sua filha, tá? Tá aqui, dá ouve ela falando aqui. Mamãe, mamãe, fui sequestrada. Os bandidos são horríveis. Eu estava com minhas amigas, eles vieram perto conversar conosco e me sequestraram, mamãe, me ajude. A gente tá com a sua filha aqui, senhora. Meu Deus, dona Marlene, que horror. Eu não posso imaginar o que a senhora está passando agora, dona Marlene. Mas, a senhora tá bem, isso é mentira. Não tá vendo que é tua mentira, palhaçada. Ai, dona Marlene, como? Como é que a senhora sabe que é mentira? A senhora tá aí com a senhora? Como é que a senhora sabe isso, dona Marlene? Não, nojenta. A senhora nem tá em casa, mas eu tenho certeza que não é a senhora. Não, viu aí a menina falando tudo certinho, os portugueses falando plural, tudo certo. Falou, eles vieram falar conosco. A senhora fala com nós, ela jamais falaria conosco. Essa nojenta saiu com as amigas, mas eu tenho certeza que deve estar tomando corote. Numa festa clandestina, mas eu tenho certeza que ela é nojenta. Não, dona Marlene, a senhora tem certeza absoluta disso? Não é melhor chamar a polícia? Olha, dona Marlene, eu não sei. Tá, 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 agora a fada sensata vai ter que... Para, te manda, ô, Rosângela. Eu sei o que eu tô falando, aquela guria asqueirosa. Tu acha que alguém ia sequestrar a sua M? Tá, mas então por que a senhora não vai poder vir na consulta, dona Marlene? Se tá tudo bem, eu não entendi. É porque eu tenho que sair de casa, fazer umas coisas. Vou arrumar umas malas aqui e vou sair de casa. Tanto faz pra mim, é que eu vou sair de casa agora, ô, Rosângela. Que já vou aproveitar que fala que a senhora foi sequestrada, eu vou tomar isso como verdade. Que ela chegar aqui, eu não vou deixar ela entrar sem me pagar um resgate. Eu vou inventei a situação, entendeu? Eu vou aproveitar que a senhora está na rua, não vou, hoje ela não entra em casa. Dona Marlene, isso não faz o menor sentido, eu não tô entendendo nada. Rosângela, que tu... Aí só um pouquinho que chegou a nojenta aqui. Tu não vai entrar, Sueli. Sai, Sueli. Sueli, sai. Tu não vai entrar. Agora tu dá o... Sai, Sueli. Eu não sei onde é que tu vai, tu vai num lugar perigoso, dá o jeito de te sequestrar. Tu só entra aqui nessa casa sequestrada agora. Dona Marlene, eu sinceramente não sei como... O que a senhora precisa de ajuda? O que a senhora está precisando? Eu preciso que tu me ajude a segurar essa porta aqui com essa guria. Sai! Ou então que tu sequestres. Vem sequestrar ela, Rosângela. Aí tu me ajuda. Ó, fica aí que a Rosângela vai te sequestrar. Marlene, eu não sei o que fazer, senhora está cada vez pior. O próximo passo é a camisa de força, Dona Marlene. Rosângela, tu me irrita muito. Entrou, entrou, não consegui segurar. Entrou, a senhora já vai te sequestrar. Ai, Rosângela, eu que vou ser sequestrada agora. Vou sair pra rua e não volto enquanto eu não for sequestrada. Eu só volto pra casa sequestrada de hoje em diante.